Internacional de São Paulo, que vai ser, vai ter a sua largada no Pacaembu, meia maratona. A gente tá acostumado aqui com São Silvestre, 15 quilômetros, a volta da Pampulha, 18, Globolinha vai nessa, ó. Vamos ver o percurso, esses 21 quilômetros que o Globolinha vai apresentar pra gente no percurso da meia maratona internacional de São Paulo. Acompanha aí, ó. Começa na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. É pelo Pacaembu que a prova tem o seu primeiro desenvolvimento na Avenida Pacaembu. Aí entra no elevado Costa e Silva, o Minhocão, aquele elevado aqui em São Paulo, chega a marca de 5 quilômetros. É o Centro Velho de São Paulo, Duque de Caxias, Rio Branco, José Paulino. Duque de Caxias de novo, na marca de 10 quilômetros, passa pela Conselheiro Nebias, Avenida Rude. Muitas ruas que também fazem parte do circuito da São Silvestre, chegamos a 15 quilômetros. Eles voltam pela outra pista do elevado Costa e Silva, do Minhocão, de volta pra Avenida Pacaembu. E a chegada é na Praça Charles Miller, novamente, depois de 21 quilômetros. Estava te dizendo, tem a maratona de 42, a São Silvestre 15, a Pampulha 18. Essa marca é de 18 quilômetros, enquanto as mulheres largam nesse instante, 17 mulheres na elite feminina. É uma distância legal que permite uma preparação bacana, Márcio? É uma prova bem interessante. Ela, sabe, é 18 quilômetros, 21 quilômetros, no caso a meia maratona. É uma distância que você tem um ritmo muito melhor do que da maratona. E permite também que as pessoas que são atletas amadoras possam participar com mais segurança. É isso que eu ia te perguntar. É mais fácil, obviamente, e uma preparação mais tranquila pra quem não é atleta profissional. Isso, pra quem não é atleta profissional, o ideal é sempre começar com provas menores até você atingir um dia uma maratona. Então, a São Silvestre, apesar de ter 15 quilômetros, por exemplo, é um percurso muito duro por conta das subidas. Esse percurso aqui de 21 quilômetros é um percurso melhor e é uma boa prova aí pra quem almeja um dia terminar uma maratona. Vimos a Sueli Pereira, brasileira, a Sara Mequera, da Tanzânia, Dorcas Kiptaros, do Quênia. São atletas favoritas aí pra essa prova. E você sabe que há muitos segredos numa corrida. Por exemplo, sabe que tem estilo de pisada? O jeito que o atleta pisa no solo? O Guilherme Roseguini conta um pouco mais pra gente. Os pés planos apresentam uma pisada pronada, quando a pessoa sobrecarrega o lado de fora do pé. Os pés cabos, aqueles com uma curvatura grande, têm uma pisada supinada, quando a pessoa pisa com a parte de dentro do pé. Os pés neutros, como o nome já diz, têm uma pisada neutra e precisam contar com um sistema de amortecimento adequado no tênis. Um bom tênis, aliás, deve suportar entre 500 e 800 quilômetros de prática esportiva. Dentro dessa distância, ele tem uma boa absorção do impacto, evitando assim as lesões. Quer dizer, a pisada é natural. Os homens estão se preparando pra largar, você não consegue mudar a sua pisada. Não, você não consegue. Por isso que um bom tênis, ele é fundamental. Adequado pro tipo de pisada que você tem. Adequado pro tipo de pisada. E hoje tem material suficiente pra isso. Pra todas as pisadas. E é também importante, pra amortecer esse impacto, uma boa técnica de corrida. Que no caso dos profissionais, eles têm a melhor possível. E o amador, com um profissional, ele vai aprender essa até pra não machucar tornozelo, joelho, né? Exatamente. Sobrecarregar músculos. E articulações. Tá vendo? Você, portanto, que gosta de correr, deve saber disso. O tênis adequado e o modo de correr pra não forçar nenhuma parte do seu corpo. Começa aí a prova masculina, a elite masculina. 35 atletas. São cinco países representados na meia-maratona. E como sempre, além da elite, nós temos cada vez mais na cultura das grandes cidades. É uma atração das grandes cidades a participação de muita gente. Esta meia-maratona tem 10 mil atletas participando. Gente que vem do estado de São Paulo inteiro, do Brasil inteiro, pra participar. E olha como esse pessoal toma a Praça Charles Miller pra fazer a grande festa. E cada vez mais, né, o pessoal tá se dedicando à corrida, independentemente de competir ou não. De competir ou não, muito em busca da saúde. Só, pra você ter ideia, ano passado foram 800 mil corredores inscritos nessas provas. 800 mil. No Brasil, ao longo dessas provas que o Brasil tem. Tem prova todo fim de semana, pra quem gosta, né? É, e é uma fonte de saúde, né, de preparo-físico, pra ficar na medida. Na medida certa. Pra ficar na medida. Serve até como um objetivo, né? Você começa a se preparar, treinar, você coloca uma dessas provas como uma meta. Bom, começam aí, então, os primeiros quilômetros da prova. Ainda na Praça Charles Miller, muita gente largando. Ó, você vê que eles estão ocupando as duas faixas da praça. É um asfalto grande entre o Pacaembu e a Avenida Pacaembu. O Giovanni dos Santos, o brasileiro, um dos destaques da prova, ele começa a se destacar. Nós temos, nesse momento, até essa competição, cinco vitórias do Quênia e uma do Brasil no feminino. E entre os homens, empate. Três vitórias do Brasil, três vitórias do Quênia. Hoje pode ter um desempate, se der um brasileiro ou um queriano. E no feminino, o Brasil tenta chegar outra vez. Um pouco mais de informações que o Guilherme Roseguini traz pra gente. Por exemplo, a diferença de preparo, a diferença de desempenho dos atletas profissionais pra esses que fazem a festa, os atletas amadores. Um atleta profissional percorre de 170 a 210 quilômetros por semana de treinamento. Enquanto um corredor iniciante treina de 35 a 55 quilômetros por semana. Durante a prova, o profissional atinge uma velocidade entre 20 e 21 quilômetros por hora. Já aquele corredor que tem por objetivo apenas completar a prova, alcança a velocidade média entre 8,5 e 10 quilômetros por hora. Mesmo com números tão diferentes, o gasto calórico dos dois é semelhante. O que explica a boa forma de quem corre. É claro que os profissionais vivem pra isso, vivem disso. E o amador, ele não precisa se preocupar com esses números, né? Chegar a 21 quilômetros por hora. Nem precisa pensar nisso, né? Nem precisa pensar e não vai conseguir. Claro. Mas o importante, o gasto calórico é o mesmo. Até porque um amador, ele vai demorar muito mais tempo pra completar a prova do que o vencedor ou desses atletas de elite. Cinco dias por semana tá bonito, quem gosta de fazer exercício. Maravilhoso. E mesmo pra quem vai correr, não precisa correr os cinco dias na semana. Você pode correr três, outros dois dias, faz outro tipo de atividade até sem impacto. Isso pros amadores. Eles estão aí pelo centro da cidade, passaram pela Duque de Caxias. O cenário é o centro velho de São Paulo. Saindo do Pacaembu, eles caminham pro centro da cidade, passando pelo Minhocão, indo pro centro velho. Aí o brasileiro Giovanni dos Santos com o cadarço do tênis desamarrado. Isso, por exemplo, é perigoso. A gente quando brinca em casa, né, com o filho, amarra esses cadarços aí, menino. Senão você vai tropeçar e cair. E cara que tá correndo e não pode parar pra amarrar, porque senão ele vai perder posição. Ele pode perder posição, ele perde o ritmo de corrida. E além disso, outra coisa importante é o seguinte, ele deixa o chip no cadarço. E se esse chip cai durante a prova, ele é desclassificado. Mas eles têm uma técnica de corrida grande, ele não vai cair, mas realmente é mais uma preocupação, né. E continua com o tênis desamarrado. Você viu a imagem do Minhocão também, as duas pistas sendo utilizadas, tomadas pelos 10 mil participantes da prova. E o Giovanni vai bem aí na competição. Enquanto, entre as mulheres, começa a destacar a Sara Mequera, a corredora da Tanzânia. Ela é que vai liderando a prova feminina. Estamos apresentando pra você um compacto dos 21 quilômetros da prova masculina e feminina da meia-maratona de São Paulo. O Globolinha tá começando a ficar pra trás, né. Mesmo com o tênis amarrado, ele não aguenta o ritmo. Mas se bem que ele tá bem, né. Tá bem. E fez o que todo atleta precisa fazer. Durante toda a prática de exercício, se hidratar. Pouca água pode aumentar a temperatura central do corpo. Um grau elevado de desidratação leva a câimbras e até uma parada cardíaca. Já beber muita água pode diminuir a concentração de sódio no sangue, provocando tonturas e desmaios. Pra quem faz exercício na rua, todo dia, na academia, 8 quilômetros, precisa tomar água assim mesmo ou dá pra aguentar? Vai de cada organismo. Não, tem que ir bebendo água. A dica é não esperar sentir sede pra beber água. Sentir sede é o primeiro sinal de desidratação. Então, pequenos goles, não precisa beber tudo de uma vez. E aí nós estamos com a chegada da prova feminina. Sara Mequera, que dominava a prova, continuou firme na frente. Deu uma acelerada, deu um sprint aí no final da prova. E vai chegando na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, pra vencer a prova feminina. Sara Mequera, da Tanzânia. Primeira vitória da Tanzânia na prova. Foram até agora cinco vitórias do Quênia, uma do Brasil. A Tanzânia escreve o nome do país na competição. Vitória de Sara Mequera. Com o tempo de 1 hora, 13 minutos, 19 segundos. Chegaram também Dorcas Kiptaros do Quênia, Sueli Pereira do Brasil. As três primeiras colocadas. A brasileira Sueli em terceiro lugar, chegando pra completar o pódio. O Globolinha agora sim ele tá ficando pra trás. Agora não há água que acompanhe o que faça o Globolinha acompanhar o Giovanni dos Santos. Já já no Esporte Espetacular, uma entrevista exclusiva com o Neymar. E todos os assuntos que envolvem o Neymar, né? A bola, a vida, a publicidade, a seleção brasileira, tudo daqui a pouquinho. Nesse momento, aproximação de Giovanni dos Santos. E o Brasil desempata e passa à frente do Quênia. Vai conquistar sua quarta vitória com o Giovanni dos Santos em sete edições. Três vitórias do Quênia, quatro do Brasil. E já vem ali, naquele zigue-zague no aviãozinho tradicional que os vencedores das provas de rua costumam fazer. Comebora lá, Giovanni dos Santos. Uma hora, três minutos, trinta e sete segundos. Vence o Brasil a prova masculina da meia-maratona de São Paulo. Boa vitória do Giovanni. Chegando o Ismail Gallet da Tanzânia em segundo. E o brasileiro Gilmar Lopes em terceiro. Portanto, dois brasileiros e um tanzaniano entre os primeiros colocados. Aí a chegada do Gilmar. Não tivemos quenianos entre os três primeiros colocados. Tênis desamarrado, ritmo forte, vitória na prova do Giovanni dos Santos. Que está ao lado do Renato Peters. Bom, ao lado então do vencedor, Giovanni dos Santos, que correu boa parte da prova com o tênis desamarrado. Como é que foi isso? Chegou no quilômetro 12, meu tênis desamarrou. Eu fiquei um pouco preocupado porque... Não podia parar porque os adversários estavam vindo atrás. Mas sempre eu fiquei olhando para ver se nos amarrava porque estava logo o tênis que estava com o chip. Então não podia dar esse mole, né? Então falamos com o vencedor da meia-maratona internacional de São Paulo. Valeu, Renato. O resultado final da prova então, das provas masculina e feminina. Tivemos Sara Mequera, 1h13min19s da Tanzânia em primeiro. Dorcas Kiptaro do Quênia em segundo. Sueli Pereira do Brasil na terceira posição na prova feminina. Giovanni dos Santos, 1h13min37s. Venceu a prova masculina com Ismael Galê da Tanzânia. Gilmar Lopes do Brasil, completando as três primeiras posições. Vitória brasileira, vitória tanzaniana e a boa participação do público. Que é o interessante, né? Além da competição...